Dança se souber 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 De ponta a cabeça Me faz de gato e sapato Me deixa de quadro no ato Me enche de amor, de amor Lança, ferro onda Lança perfumes Lança, ferro onda Lança perfumes Ponta, 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 ponta Bem novinho, o couro come Que tu tá cheio de tesão Ponta, 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 ponta Bem novinho, o couro come Que tu tá cheio de tesão Lança na vó e sereca no chão 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 Lança na vó e sereca no jéca Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, toma, toma Lança na vó e sereca no chão Thiago F.B., o queridinho delas De Dunya, ele é o perigo Esse plaf plaf me deixa maluca, fechar meu cabelo me chama de Plaf 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 Vuca 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 vucada Vuca 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 vucada imental bomba Vá linda com a colabácea Tá ok, tá gostosa, então joga tu dão Vai que vem, outra vez, cê tá com xefão Só que e de biquíni tava na pressão Tava querendo rever esse teu cual Então, toma, 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 Toma De mídia, ele é um querido Então, meu, 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 meu De quatro, ué Aqui na Novo Logo De 4, 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 de 4 Vem tentando, metando o monopólio, por dono do petróleo Vem tentando o monopólio, por dono do petróleo A minha pica de 4, o moleque vem preparar Que, que sou a greve? Pagou meu peso e guardei Oi, malcriada, sou rebelde, vou dar fuga no coroa Hoje já aqui é outro, vem tirar a minha rua Da sexta-feira, meia-noite, tô saindo no portão Tô bem escondidinha pra curtir esse bailão Ele se envolve sabendo, meu irmão, que eu sou perigo constante Sua vez passou, segue a fila adiante Santa não sou eu e nem quero ser Vou jogar em cigano, pra ele se arrepender Vem me bota, me bota, me bota, sem parar Vem me chamando de rebelde, que eu não paro de sentar Vem me chamando de rebelde, que eu não paro de sentar Tiago FB O queridinho Delta Esse é o Andrei Sucessa Hoje na treta dos afelhos me faz de complexão Pai G, 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 pai Baile na quebra, bebê agita As colega aqui o da BS E o bebê vai te buscar Ela se amara, festa no carimbo E a saída perdido na família Pra trocar Se tudo em baile na quebra Bebe agita, as colega aqui o da BS E o bebê vai te buscar Ela se amara, festa no carimbo Mano Zé, mano Zé Eu quero putaria Cansei dos 150 MF e o Benny Gosta de me machucar Perereca não pode parar Perereca tem que balançar Perereca não pode parar Perereca não pode parar Perereca tem que balançar Fica nervoso jogando de quatro Te deixa maluco sentando de frente Fica nervoso jogando de quatro De quatro, de quatro Fica nervoso jogando de quatro Isso é pique de verão, R10 vai mandar pra tu Toma tapa, cachorro, toma tapa no cumbum Toma tapa, cachorro, toma tapa no cumbum Toma tapa, cachorro, toma tapa no cumbum Magnês do baile da R, é o brabo da p... É o brabo da puta aí